Fala meus amigos, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Para você que não me conhece, meu nome é Rona Vico e hoje eu vou te dar mais de 20 dicas de Power Query que vão fazer total diferença aí na sua manipulação do Power Query, da sua manipulação tanto do Excel, tanto do Power BI, vai ter grandes dicas aí de Power Query, eu garanto que vale a pena assistir esse vídeo inteiro, beleza? Não é só dica básica, mas também tem muita dica intermediária e também algumas avançadas, então eu garanto que vale a pena, beleza? Para você ter acesso a todo esse conteúdo gratuito, é tudo de graça, então cara, se inscreva aqui no meu canal, deixe seu like, comenta aqui embaixo, mas principalmente compartilha esse vídeo se ele te ajudar, beleza? Me ajude a espalhar esse conhecimento gratuito e eu só te peço isso em troca, em troca dessa gratuidade toda que você me ajude a compartilhar, beleza? Espero que vocês gostem e a gente se vê daqui a pouco na nossa aula. Bom, vocês estão vendo ali no canto que a gente tem as nossas etapas aplicadas, né? Então, vamos supor que eu tenha errado aqui, né? Tem muita gente que no começo não sabe, mas acaba indo apagando etapa por etapa, né? Mas dentro do Power Query, vamos supor que eu queira apagar essa aqui. O que eu posso fazer, galera? Você pode clicar com o lado direito e colocar, ó, excluir até o fim. Então, na hora que eu colocar excluir até o fim, ele apaga não somente essa linha, mas todas depois dela. Então, você não tem que vir apagando x por x, tá? Então, fique com essa dica aí, aposto que vai ajudar bastante você. Se você estiver manipulando um arquivo, né? Manipulando algum tipo de dado que possui listas ou tabelas, tem uma forma bem bacana de você visualizar esses dados, tá? Então, por exemplo, eu seleciono um arquivo meu aqui, dentro desse arquivo eu tenho várias tabelas, né? Então, aqui no meu Power Query vai falar que eu tenho nesse nome uma tabela. E como que eu faço pra ver essa tabela, tá, galera? Se eu clicar na linha, eu consigo ter um preview, né? Consigo ter uma visão prévia do que tem nessa tabela. Então, durante o Power Query, você consegue, ó, clicar, ó, tabela vazia. Essa planilha 3 tem uma tabela que esses são os dados, planilha 1 tem essa e assim por diante. Ou seja, quando eu quiser ter uma visão prévia de algum dado dentro do Power Query, eu não preciso abrir o arquivo e ir até lá, ele vai estar aqui, que eu consigo ver qual tabela eu quero. E claro, se você já sabe, se você quiser ver esses dados, você dá um clique, né? Então, dando um clique aqui, ele vai abrir a tabela pra você inteira. Aí você consegue, ó, utilizar essa tabela, né, manipular esses dados, transformar e fazer suas análises aí. Beleza? Bom, aqui na minha planilha, eu tenho alguns dados, né, que foram carregados através do Power Query. Bom, se eu quiser editar essas consultas, a gente tem a forma mais simples, né, que é dando dois cliques aqui. Então, ao dar dois cliques, ele já vai direto pro nosso editor do Power Query, que é o que a gente tá estudando aqui. Mas, se eu passar o mouse, eu também consigo ter uma prévia, como a gente já ouviu falar por aí, a gente tem uma prévia dos dados, então a gente consegue ver os dados dessa tabela aqui, olha só que legal, só passando o mouse. Eu também consigo clicar, tá, com o lado direito e fazer algumas coisas, como exportar o arquivo de conexão, que é bem bacana, mas também consigo vir em editar e leva pro Power Query, ou também posso passar o mouse, na prévia eu também tenho o botão, né, de editar aqui, tá bom? Além disso, também tem as outras funcionalidades, como mesclar, acrescentar, que a gente tem dentro do Power Query, a gente consegue fazer isso por aqui. Também consigo clicar em exibir em planilha, pra gente ver os dados aqui em planilha, ok? Bom, eu subi esses dados aqui no Power Query e desci eles de volta pra planilha. Então, ó, eu tenho uma réplica igual desses dados, só que como se fosse uma consulta, né, então tá aqui na minha planilha essa consulta dessa tabela. O que eu posso fazer nessa consulta, galera, é inserir uma numeração de linhas, tá? Eu consigo vir aqui, ó, na guia dados, olha só que legal, e clicar no botão propriedades. Quando você clica nesse botão, tem aqui, ó, incluir número de linhas, tá bom? Quando você coloca esse incluir número de linhas, ele já incluiu, então eu vou clicar com o lado direito, atualizar, olha só, ele cria uma coluna chamada minha linha, e cada linha vai ter a sua respectiva número de linha, né? Muito legal essa dica, tá bom? Tem gente que fica criando lá no Power Query, não precisa, o próprio Excel aqui já cria pra você, tá bom? Outras propriedades bem bacanas, que é ajustar a largura da coluna. Então, toda vez que atualiza, fica atualizando a largura da coluna, que não é legal. Então, você pode tirar também essa propriedade, tá bom? De ajustar a largura da coluna, ou preservar a classificação, etc. Pra deixar no layout da forma que você quer, beleza? Aí ele não vai ficar atualizando sozinho toda hora a largura da sua coluna, ok? Muita coisa no Excel, tem gente que não sabe, a gente consegue mudar o padrão. Como, por exemplo, o padrão de layout da tabela dinâmica. Pra toda vez que você cria uma tabela dinâmica, ela vem com aquele layout que você já deixou pronto. Então, isso ajuda bastante, porque o seu padrão vai ficar diferente do padrão do Excel. Você cria seu próprio padrão, porque você sabe que vai ficar utilizando aquilo várias vezes. E, dentro do Power Query, a gente também tem essa opção. Se você vir aqui em Obter Dados, tá bom? Você vai em Obter Dados, vai ter um botãozinho aqui, Opção de Consulta. Nesse botãozinho, a gente consegue mudar bastante coisa aqui, que são os padrões de carregamento, tá bom? Do Power Query. Então, a gente tem algumas coisas aqui, como, por exemplo, especificar configuração de carregamento padrão pra carregar em planilha, ou no modelo de dados, ou utilizar carregamento padrão, tá bom? Então, aqui você consegue mudar algumas coisas, opção de gerenciamento de caixa de dados, tá? E algumas coisas também no editor de dados. Então, deem uma brincada aí, tá? Estudem isso aqui. Quinta coisa aqui pode ser bacana pra vocês, ok? Dentro do Power Query, tem uma coisa muito bacana também, que é o seguinte, pessoal. Tá vendo aqui que as letras, por exemplo, a letra I, ela ocupa menos espaço do que a letra M, por exemplo, porque ela é mais fininha, né? Tem uma opção aqui, galera, no modo de exibição, tá? Que a gente consegue, ó, deixar o espaçamento uniforme, independente do tamanho. Porque se eu deixar assim, a letra I está menor do que a letra M. Mas quando eu ligo o espaçamento uniforme, que é o meu já estava ligado, né? Aí, o tamanho I vai ocupar o mesmo que o tamanho M. Por que que isso é bacana? Porque quando a gente tem, por exemplo, eu vou inserir lá naquela tabela, ó, a seguinte, ó. Vou inserir aqui, ó, I, 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 II, tá? E vou colocar, por exemplo, PPP1. Olha só a diferença. Aqui mesmo a gente nota isso. Quatro caracteres estão muito maiores do que esses um, dois, três, quatro, cinco, seis caracteres. Então, quando a gente for lá dentro do editor do Power Query, a gente consegue ver isso, né? A gente consegue ver, opa, deixa eu ver, a fonte aqui estava onde? Pedutos. Deixa eu, não, atualizou, peraí, peraí, peraí. Então, vamos lá, atualizar. Beleza, agora veio. Se não der dois cliques. Olha só, a palavra, olha só a diferença, galera. Agora, eles estão do mesmo tamanho aqui, tá vendo? Ó, quatro caracteres, quatro caracteres, tá vendo? Então, é bom a gente saber que tem essa opção pra gente deixar de tamanho uniforme, pra não ficar, né, de um jeito estranho aqui, tá? Então é bem bacana essa dica aí. Bom, se você quiser, você consegue utilizar o editor avançado do Power Query, né, galera? Então, se você vir em página inicial, clicar em editor avançado, ou exibição, né? Você consegue também vir no editor avançado. E aqui aparece a linguagem N, talvez você já tenha ouvido falar. Você consegue colocar comentários aqui, abaixo, a minha fonte de dados. Então, você coloca, ó, esse barra, barra, tá? Se você quiser um bloco de código, você pode fazer várias linhas. Ou então, você pode colocar assim, ó. Isso tudo é comentário. Tá? Então, começa aqui, acaba aqui, você cria um bloco de código. Um bloco de comentário, desculpa. Então, quando você clicar em concluído, ele fica aqui, tá bom? Outra coisa legal é que você consegue colocar aqui no final, ó. Barra, barra, comentário. Tá vendo? E ele fica ali no seu, na sua barra de fórmula. Tá vendo? Olha só que legal. Então, se você vir aqui em editor avançado, a gente vai ver que o comentário fica aqui, ó. Fórmula legal. Ok? Outra coisa legal que dá pra fazer aqui, é que quando você faz aqui no canto, ele vai embora, ele some, né? Vocês viram que sumiu. Então, se eu quiser deixar um comentário aqui, eu posso colocar, por exemplo, aqui na frente, né? Colocar aqui, aquele jeito que eu acabei de ensinar. Comentário legal. E daí, ele vai ficar, esse comentário, não vai dar problema na fórmula, porque isso é um comentário que vai funcionar legal aí no seu editor avançado, tá? A gente abre o editor avançado aqui. A gente vai ver que os comentários estão aqui, sem problema algum. Beleza? Dentro do Power Query, a gente consegue criar listas, né? Então, se eu vir aqui e inserir, ó, adicionar coluna, coluna personalizada, eu consigo inserir uma coluna de lista. Então, ó, lista de dados, e eu consigo colocar que eu quero uma lista que começa em dois, que acaba em quarenta. Por exemplo, quando eu clicar em OK, cada linha dessa contém uma lista, e essa lista tem quarenta dados, de dois a quarenta. Ok? Mas, o que eu podia fazer, galera, era, por exemplo, se eu vim aqui no Excel, olha que legal, eu consigo vir aqui, tá? Com vendas, né? E eu consigo colocar um D, D, para. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Sete, 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 sete. Olha só que legal. Eu posso atualizar aqui, e quando eu for lá, opa, isso aqui não era para ter acontecido, deixa eu apagar. Beleza? Quando eu for lá, no meu, no meu Power Query, né? Então, se eu for lá no meu dados, iniciar no editor do Power Query, vou voltar para o meu Power Query, em vez de eu fazer uma lista, igual eu estava fazendo, eu consigo vir aqui, adicionar uma coluna personalizada, mas, referenciar, ó, eu quero que vá de, ponto, ponto, para. Ok. agora tem uma lista aqui, ó, lembra que a gente sabe ver o Preview? De um a sete, e nessa aqui vai de dois a sete, esse aqui vai de cinco a sete, e assim por diante. Bom, eu vou ensinar você a resolver um problema muito comum, na hora que você for filtrar um dado, tá? Então, por exemplo, eu vou fechar aqui, não vou manter essas listas, o que eu vou fazer, galera? Vamos supor, eu vou mover todas essas tabelas para o lado, tá? Para poder cadastrar coisas para baixo. Então, eu vou ter aqui, ó, Paçoca, vou ter Paçoca assim, e vou ter Paçoca assim, tá? Aqui, então, a gente faz os dados, não tem importância, aqui também não, aqui também não, tá? Vamos atualizar aqui, tá? Essa consulta é referente a essa tabela, então, vamos ver, é, o Power Query, né? Para a gente ver como que está funcionando essa consulta aqui. O que eu quero fazer aqui, galera, é o seguinte, eu quero filtrar, eu quero retirar todas as paçocas que estão aqui nessa tabela, eu vou tirar Paçoca, só que, na hora de retirar Paçoca, olha só, se eu vir aqui, filtro de texto é igual a Paçoca, ou pegar tudo que é Paçoca, vai pegar uma linha só, tá vendo? Então, uma forma de contornar esse erro aí, é de uma forma muito tranquila, que é o seguinte, a gente consegue selecionar esse texto, tá vendo? E a partir daqui, a gente consegue, né, ou transformar tudo isso em maiúsculo, né, a gente consegue vir aqui, transformar em maiúsculo, desta forma, eu consigo vir aqui, e filtrar igual a Paçoca, Paçoca, o que já ia solucionar, né, então aqui, vou escrever errado Paçoca, galera, filtro de texto, eu poderia vir por aqui já, Paçoca, né, que ia trazer todas as linhas, mas, tem outro jeito bacana, que é, eu posso vir aqui, né, selecionar, adicionar coluna, formato, maiúscula, e daí, em vez de usar esse aqui, né, ó, aqui a gente vai ter ela em minúscula mesmo, do jeito que foi, e daí eu filtro pela coluna, né, adicional, que tá, em maiúsculo, pra não atrapalhar o meu dato de produto aqui, eu simplesmente formato essa aqui, aí eu pego tudo que tem Paçoca, e fica mais fácil aqui, né, olha só, beleza? Então assim, eu consigo pegar todos que tem Paçoca, independente, se tá maiúsculo ou não. a gente consegue também alterar o nome, tá, das nossas colunas, pra fazer isso é muito simples, você pode dar dois cliques aqui, é, produto, maísculo, ou então, você pode selecionar a coluna, e apertar F2, tá bom? E aqui você consegue também, né, alterar, o nome da sua coluna. Outra dica bacana aqui também, é que você também consegue alterar, tá, o nome das suas consultas, do mesmo jeito, você pode selecionar, e apertar F2, tá, você também consegue clicar, em renomear, por exemplo, e alterar o nome das suas consultas, tá? Outra dica interessante do Power Query, é que na guia, aqui na guia exibição, temos o botão dependência de consultas, que mostra todas as consultas, elas estão interligadas, e quais são essas ligações entre elas. Nesse caso aqui, a gente consegue ver que a gente tem três fontes, nenhuma das fontes estão ligadas entre si, ou seja, são consultas separadas, nenhuma se conecta com nenhuma, mas, se tivessem conectadas, elas iam fazer o diagrama aqui, de relacionamento, e a gente ia conseguir ver, uma tabela se conectando com a outra, beleza? Bom galera, vamos supor, que a gente queira pegar, o número de vendas de limão, para saber, qual a porcentagem de venda de limão, comparado com, todas as outras vendas de produto. Calma aí, você já vai entender. Então galera, eu vou fazer uma cópia, copiar, colar, criei uma cópia desse produto 2, tá bom? E agora eu vou vir aqui, no limão, exatamente no dado, vendas de limão, e vou fazer um drill down. Quando você faz um drill down, ele simplesmente transformou aquilo, tá? Em vez de ser uma tabela, agora ele é um valor, que está aqui, produto 2, 3. O que eu vou fazer, eu vou chamar isso aqui de, vendas, venda de limão. Então agora eu tenho, que a venda de limão, é igual a 3, que veio da minha fonte, né? Que eu copiei. E olha que legal, agora eu consigo vir aqui, e adicionar uma coluna, né? Eu consigo fazer uma coluna, personalizada, onde eu consigo fazer, a venda, dividido por, opa, dividido por vendas, venda de limão. Olha só. Ok. Então aqui a gente vai ter a porcentagem, né? Baseado nesse número aqui, feito um drill down. Então aí você consegue separar um valor, e utilizar ele, pra fazer algumas consultas, ou alguns tipos de cálculos aí, pras suas análises. Uma forma de deixar, a consulta de Power Query mais rápida, é você vir aqui em obter dados, opções de consulta, e daí aqui tem uma opção, galera, bem bacana, que você consegue colocar, e nada mais é do que o carregamento rápido, tá? A única coisa que você troca, pra poder ter esse carregamento rápido, né? É que o Excel pode ser que fique sem respostas, tá? Então, por exemplo, se começar a carregar muito rápido, vários dados, o Excel vai ficar sem a possibilidade de você utilizar ele. Então, pode ser que aconteça isso, mas, eu acho válido deixar, é, check, né? Marcado, pra gente conseguir deixar aí, o carregamento do Power Query mais rápido. Outra dica bacana, é o seguinte, toda vez que você puxa um dado, que o Power Query, que vai se transformar nesse dado, ele tenta detectar, automaticamente, o tipo de dado. Eu acho que você já passou por isso, né? Vamos colocar aqui, por exemplo, hoje, então aqui eu tenho o dia de hoje, né? Então, ó, dias. Vou transformar isso numa tabela, né? E vou puxar esse dado lá, pro meu Power Query. Então, ó, obter dados da tabela intervalo, e vamos ver esse dado, lá, no nosso Power Query. Então, esse dado tá aqui, e perceba, que ele transformou esse dado aqui, em data, hora, tá vendo? DateTime. E, eu não precisava de DateTime, eu só quero dia. Então, eu vou apagar aqui, eu teria que apagar aqui, e transformar isso aqui, em somente Date, tá vendo? Virou só a data, sem o Time, sem o horário. Bom, toda vez que você carrega o dado, acontece isso aqui. Como que eu faria? Como eu já disse, você não precisa deixar os seus padrões, de Excel, do jeito que ele vem, você consegue alterar os padrões dele. Então, como que eu faço isso? a gente vai lá, ó, a gente vai lá no Obter Dados, Opções de Consulta, Obter Dados, Opções de Consulta, e aqui dentro, eu vou ter a opção, ó, Carregamento de Dados, Detectar Tipos de Coluna, e Cabeçalho de Fontes Não Estruturadas, que é exatamente o que aconteceu aqui, então, ele tentou detectar. Então, se eu tirar isso aqui, não vai acontecer mais, ele tentar detectar o tipo de dado, e daí você coloca você mesmo manualmente o que cada dado é, beleza? Bom, se você for lá dentro do Power Query, galera, ó, iniciar o editor do Power Query, pode ser, você não precisa ter dados dentro do Power Query, igual tem aqui, mas, você consegue vir aqui, Nova Consulta, tá? E você consegue colocar outras fontes, Consulta Nula, uma consulta em branco, e escrever igual, Hashtag Shared, tá? Esse Hashtag Shared, ele traz todas as funções bacanas aí, que você consegue utilizar, tá bom? Dentro do Power Query, e se você tiver dúvidas sobre alguma função, você consegue clicar, e ele te explica como que usa essa função. Então, o Hashtag Shared é muito bacana, se você não sabia dessa, comenta aqui embaixo, tá bom? Ajuda a compartilhar esse vídeo, galera, porque ajuda bastante, mais pessoas além de você, que está assistindo. Uma coisa legal que dá pra fazer, é o seguinte, a gente tem várias etapas aqui, de uma consulta, e eu consigo transformar, parte dessas, dessas etapas, em uma consulta separada. Então, por exemplo, o Geodata, que é o que eu estou manipulando agora, faz tudo isso aqui. Mas, eu posso clicar aqui, clicar com o lado direito, e colocar, extrair, anterior, e ele vai simplesmente falar, nome da nova consulta, então, eu vou colocar Geodata, anterior, ok? Agora, ele vai transformar, metade, né, daquela linha pra trás, em uma consulta, como a gente está vendo aqui, e o resto, ele vai simplesmente, colocar, separado, tá vendo? Então, olha só que legal, a nossa fonte, é Geodata anterior, ou seja, ele aponta pra cá, as linhas anteriores saíram daqui, e foram pra outra consulta, beleza? Uma dica bacana de Power Query, é que todas essas consultas aqui, é possível serem extraídas, né, ou copiadas, para outro, outra planilha de Excel, de forma muito simples. Então, vamos abrir aqui, ó, um Excel novo, tá? Eu abri aqui, um Excel novo, e olha só que legal, se eu abrir aqui, eu consigo simplesmente, galera, dados, eu consigo vir na linha dados, né, consultas e conexões, nesta planilha aqui, não vai ter nenhuma, zero, mas, eu posso vir aqui, clicar com o lado direito, copiar, clicar aqui, colar, olha só que legal, acabei de colar, num Excel, diferente, a mesma consulta, e tem os mesmos dados, apenas clicando em copiar, e colar, e aí, gostou dessa? E aí,